Fala galera, mais uma análise rápida para o nosso canal Tenha Metas, na data de hoje vamos olhar Centauro. Então peço para você já sentar o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Peço para você também deixar nos comentários qual é o próximo ativo que você gostaria de ver aqui no Análise Rápida, onde a gente tem o foco de fazer uma análise mais objetiva em apenas um determinado papel, tá? Centauro, galera, Centauro corta a média móvel de 8, tá? Deixa o movimento hoje bonito, média móvel aqui também dentro do volume é rompida, um volume financeiro bacana, tá? A média do papel é 62 milhões, isso é um ponto positivo e para quebrar todos os viés a gente apaga agora todos os estudos, tá? Nós temos um candle cheio, muito próximo, aliás, fechamento é na máxima, tá? Ou seja, é considerado um candle robusto, testando sim uma zona de preço, tá? Que teve aqui vários, alguns toques, tá? Próximo ponto aqui em cima para testar, só que a força do candle saindo da média móvel de 20, aqui para mim, traz uma visão aí de mais altas para o papel. A gente pode até pegar esse último toque na média móvel de 8, até o topo, volta para a média móvel de 20, a gente tem a próxima meta aí para a Centauro, pelo menos na casa de 48,80. Cenário positivo para a Centauro, porém, se ela perder aqui para baixo, tá? A gente tem essa região como suporte, que seria a mínima desses candles, tá? A gente pode até trazer um pouquinho mais para cima, para pegar a mínima, até a mínima do, a mínima não, a abertura do candle de hoje, tá? E aí, mas se perder, abre caminho para vir testar a média móvel de 72, e é lá que tem também essa zona aqui, a gente pode até trazer essa aqui também como relevante, tá? Mas eu colocaria mais peso aqui na média móvel de 72, tá bom? Se ela perder, abre caminho para mais quedas aqui para o papel, tá? Abre aqui para queda, né? Se ela perder essa região aqui dos 38, aí, 38,50, tá bom? Beleza? Gostou da análise? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembro que eu não trago nenhuma recomendação de compra, mas o candle está interessante. Eu só não comprei ele hoje, porque eu já tenho exposição em Magazine Luiza, em Via Varejo também, e é concentrar capital em um setor de varejo, tá bom? Valeu, valeu, valeu! Até a próxima análise rápida, deixa nos comentários qual é o próximo artigo que eu devo olhar para você. Tchau, tchau!